Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de Linux patrocinado pela Hostnet. O meu nome é Gustavo Guanabara. Eu sou o Ricardo Pinheiro. Estamos de volta em mais uma aula de terminal, né, Ricardo? Mais uma aula de terminal. A galera fica falando assim, ah, não, mas eu não gosto do terminal. Porque o terminal, convenhamos, é uma das coisas que mais causa medo nas pessoas que são mais iniciantes. Muito, muito comum isso. Aqui no curso em vídeo, a gente vai dar uma limitada na quantidade de terminal. A gente só vai usar o terminal quando a gente julgar extremamente necessário. Essa aula é extremamente necessária para você conseguir conhecer os coringas, né, as referências a grupos de arquivos, porque isso vai facilitar a sua vida mais cedo ou mais tarde. Mas a gente não vai utilizar tanto terminal aqui no curso em vídeo, porque, né, a ideia é facilitar a vida das pessoas, né? É, sim. Quando eu comecei no Linux lá em priscas eras, no tempo que a terra era sem forma e vazia, era muito comum você fazer muita coisa no terminal. É, o Linux você estava muito preso ao terminal ainda. O que ajuda o usuário, o cara que está interessado em conhecer o sistema, os usuários mais aprofundados, mas afasta muito a gente do pessoal novo. Sim. A minha esposa vive brincando comigo e o que quer aprender é mexer na tela preta, que é o terminal. E nem necessariamente é preta, mãe, né? É. Aliás, os meus alunos adoram, um dos prazeres deles, mórbidos, é mudar a cor do terminal. Aí o aluno vem e bota aquele terminal azul claro... Com letra verde. Ou pior, a letra vermelha. Aí eu olho assim, cara, vai furar teus olhos. Não, professor, é legal. Não cansa a minha vida. Eu sou hacker. Eu falo, pai, vocês acham que são hackers porque trocam a cor do terminal. Nossa, como vocês são bons, né? Mas faz parte, faz parte do aprendizado. Eu penso logo assim. Mas como eu disse anteriormente, nesse curso o objetivo é incentivar você a trocar o seu sistema operacional ou experimentar um sistema operacional novo. Então a gente vai se basear muito no ambiente, no ambiente gráfico. Sim. Só que a gente precisa dar algumas aulas de terminal. Você já viu as últimas duas aulas que foi terminal parte 1, terminal parte 2. Agora a gente está vendo mais uma aula que vai envolver terminal. Mas em concurso, Ricardo, não cai Linux aí. Onde você clica para não sei o que, né? Não, de forma nenhuma. Eu vejo muita prova de concurso. Eu estudo muito conteúdo de concurso. Vejo. Nossa, é terminal o tempo todo. É. As provas caem direto ao terminal. E assim, muita gente fica com medo do terminal, mas você conhecer um pouco dele é interessante por um motivo muito simples. Muita coisa é mais fácil você fazer no terminal. Porque o pessoal tem muito conceito de achar que a interface gráfica é necessariamente amigável. Eu digo não. Muitas vezes você está acostumado com ela. E muitas vezes você vai ver que coisa que você pode fazer no terminal, como a gente vai ver hoje a questão dos coringas, né? Ou referência, características para referência global. Você vai notar que muitas vezes é mais rápido você fazer isso usando o terminal do que usando a interface gráfica. Eu explico. Eu falo isso para a minha esposa. Quando ela vai copiar vários arquivos, ela vai lá. Seguro o contra no teclado, abriu a interface. Clica, 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 clica. Aí eu falei, tá, no terminal você dá um comando e copia tudo. Exatamente. Aí ela fica, me ensina essa tela preta? Eu, não. Não ensina. Porque assim, é aquilo que a gente já falou também. Existem os chiitas que dizem o seguinte, terminal é mais fácil para fazer tudo. Criar novo usuário, por exemplo. Esses eu digo não são chiitas, são chatos. Chatos, é. Muito bom. Então assim, o Linux, os ambientes gráficos, eles te facilitam em muita coisa. Mas certas coisas, o terminal vai te facilitar sim. E volto a dizer, não é o nosso objetivo aqui fazer um curso de Linux para concursos. Não, não é. Se você quiser aprender para concursos, aprender terminal, aprender comando para caramba. Ricardo, a gente tem mais de 60 aulas gravadas, né? Mais de 60 aulas. Seguramente mais de 60. Está no Estudonauta. E o Estudonauta, a gente não está usando o Mint. Não. A gente está usando o Debian, que o Ricardo classificou como uma versão mais parruda, né? Dá para a gente criar servidores. É. O Debian é pai do Mint, digamos assim. Sim. O Mint é uma distribuição derivada do Debian. É uma distribuição amplamente usada no mercado, inclusive para servidores. Eu acho que a distribuição Linux mais usada para servidores, eu saiba. Junto com o CentOS, que são os mais usados. É uma distribuição de uso geral. Eu, praticamente, sou muito entusiasta da Debian. Gosto muito do sistema dela. Não estou dizendo que o Mint seja ruim, tá? O Mint, eu acho assim. Eu acho que o maior mérito do Ubuntu e do Mint, em decorrência, foi tornar o Linux mais fácil. Aliás, o slogan do Ubuntu era Linux para seres humanos. Então, um dos maiores méritos deles foi tornar o uso da interface gráfica mais fácil. Tornar isso mais fácil. Popularizou, né, Ricardo? Popularizou. Isso é legal. Você pega o tempo do Ubuntu, quando começou em 2004, eles distribuíam CD. Você mandava carta, eles mandavam pelo correio. De graça. De graça. De graça. Legal o CD. Eu tenho ainda alguns guardados em casa, nem guardado. Mas assim, com a ideia de popularizar e tornar isso mais fácil o acesso. Por isso que a gente não precisa falar tanto de terminal hoje em dia. Você já tem várias ferramentas na interface gráfica que facilitam. Claro, algumas coisas, vocês vão perceber, é mais fácil, mais rápido fazer no terminal. Mas nem tudo. Outro dia, eu estou fazendo, arrumando algumas coisas relacionadas à minha maior paixão com o MSX. Estou arrumando lá, mexendo nos arquivos zip e eu fazendo tudo na linha de comando. Daqui a pouco eu olhei e peraí, deixa eu tentar fazer na interface gráfica. Era mais rápido. Eu clicava o arquivo, abria, descompactava. Com meia dúzia de cliques eu fazia. Às vezes no terminal eu tinha que abrir, criar uma pasta, copiar para lá. Então, é o que eu sempre digo, não necessariamente a interface gráfica é a mais amigável. Ela é, muitas vezes, é o que você está mais acostumado a usar. Mas mais amigável é aquilo que você usa e você está bem, você está fazendo errado. É porque assim, tem uma galera que acha que para você gostar de uma coisa, você tem que odiar todo o resto. O que eles chamam de teoria dos jogos, de jogo de soma zero. Você tem que gostar de uma coisa, mas todo o resto está no lado. Não é assim? Não é isso. A gente vive batendo nessa tecla aqui no Curso em Vídeo. Ah, eu gosto de ser. Para gostar de ser, todas as outras linguagens tem que ser uma... Ah, não. Tem que falar mal de PHP, tem que falar mal... Esquece isso, cara. Se você tem esse tipo de postura, você está errado. Não tem assim, ah, talvez... Não, não, você está errado. Se você decide que uma linguagem é a única boa e todas as outras são ruins, você está errado. Se você decidiu que o sistema operacional é bom e todos os outros são ruins, você está errado. Então, repensa isso daí. Então, se você precisar estudar para concurso ou está fazendo uma prova da faculdade que o professor cobra muito terminal, você está errado. Esse curso não é para você. Esse curso é para, como a gente disse lá no início, pessoas que querem começar, dar seus primeiros passos no mundo do Linux. Precisou de linha de comando, precisou de terminal, aqui, estudonauta.com, assina lá. A gente está com muita aula gravada. Inclusive, que a galera está perguntando aqui, ah, vocês vão fazer no curso em vídeo, nesse curso de Linux, montar um servidor Linux? Não. Lá, no Estudonauta, a gente vai montar. Não gravamos ainda, mas nós vamos ter uma aula de servidor Linux. Inclusive, um servidor... Eu não posso ficar revelando, não, mas vai ficar muito maneiro. Mas vamos lá. O que a gente vai falar? O que é essa tal de referência global que é o assunto dessa aula? O que a gente chama de caracteres de referência global são o quê? É um recurso que tem... Isso é uma coisa que você vai encontrar também. Se você for abrir no Windows, você usar o terminal do Windows... Pronto de comando, né? Pronto de comando, ou usar o PowerShell, você vai encontrar o mesmo conceito, que é o ideia. São recursos para especificar um ou mais arquivos ou diretórios do sistema de uma só vez. Então, por exemplo, se você vai querer, por exemplo, especificar vários arquivos que tenham alguma coisa em comum. Por exemplo, o nome tem uma letra em comum. Ou um formato em comum. Todos os arquivos PDF de uma determinada pasta. Sim, que o nome termina com .pdf. A gente que vem do DOS, usou muito DOS, eu lembrava que o formato DOS era 8 caracteres, ponto, e 3 caracteres para extensão. Sim. Mas uma coisa importante lembrar é que no Linux você não é obrigado a usar a extensão. Não, não é. A gente usa por uma questão de conveniência, porque a gente trabalha com ele para ficar acostumado. Mas, inclusive, existe um comandinho para Linux para você ver o tipo do arquivo. Depois a gente pode até mostrar ele no terminal. Mas a questão da referência global acaba sendo extremamente útil para, por exemplo, quando você vai manipular arquivos. Então, tipo, eu vou copiar vários arquivos de uma pasta para outra. Eu vou mover. Eu vou apagar. Eu vou apagar várias coisas. Eu vou fazer várias manipulações que eu vou precisar fazer com diretório e com arquivos. Eu posso usar isso para pegar vários de uma vez. Se eu for, por exemplo, copiar 10 arquivos de uma pasta para outra. Se eu for para uma interface gráfica, eu vou lá com o mouse, clico com o CTRL, 1, 2, 3, 4, clico nos 10. Se for todos, por exemplo, se são 10 arquivos, acaba sendo mais rápido no modo gráfico. Se a tua pasta tem 10 arquivos e você quer pegar esses 10 arquivos, você dá um CTRL A lá e seleciona tudo. É CTRL A, CTRL C, CTRL V. Isso. Aí fica melhor. Agora, eu tenho 200 arquivos, Ricardo. E aí eu tenho os arquivos cada um espalhados. Você vai lá com o CTRL e vai 1, 2, ah não, pula esse, pula aquele. E aí você pode muitas vezes copiar isso, às vezes fazer com um comando no terminal. Então, o primeiro caractere a gente falar de referência global é o asterisco. Vale lembrar o seguinte, quando eu falo de referência global, ele não é um comando em si. A gente vai usar essa informação junto com o comando. Lembra que a estrutura do comando é comando, parâmetro e argumento. Então, você vai colocar isso no argumento. Então, por exemplo, se eu fizer, por exemplo, LS, eu vou listar o conteúdo de uma pasta. A gente já viu isso há duas aulas atrás. Se a gente fizer, por exemplo, LS, vamos pegar uma pasta que tem algumas coisas. Então, por exemplo, etc. Que guarda configurações da máquina como um todo. Tem vários arquivos aqui. Aí tem arquivo que começa com a letra G, tem arquivo que começa com a letra N, tem arquivo que tem o K lá no meio, tem arquivo que tem letra Z, X e vamos por aí a fã. Tem vários arquivos com o ponto D no final, Alain. Com o ponto D. Inclusive, esses azuis são diretórios. Diretórios é um arquivo burro pra caralho. Mas tudo é arquivo. No Unix, tudo é arquivo. Tudo é arquivo. Inclusive, os diretórios são arquivos. Os arquivos são arquivos. Uma coisa impressionante. O legal, por exemplo, um pendrive, quando você coloca, ele é um arquivo. Sim, é um dispositivo montado na máquina. Então, o teclado, há um dispositivo e tudo são arquivos. E ele vira um arquivo lá na pasta de device. Sim, vira lá. Ele cria um dispositivo lá, um arquivo relacionado ao pendrive. Então, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, nessa pasta, digamos que eu queira verificar, eu quero listar e apresentar na tela todos os arquivos que terminam com .conf. Tem vários ali. Tem vários. Que eu deveria, por exemplo, selecionar ali. Eu estou... Deixa eu ir com o mouse aqui. Eu teria que selecionar esse, segurar o Ctrl, selecionar esse, segurar o Ctrl, selecionar esse, segurar o Ctrl, selecionar esse, Ctrl, esse. Me daria um trabalho muito grande. Como é que você vai fazer só pra mostrar os .conf? Eu posso fazer assim, ó, asterisco .conf. O que eu estou fazendo? Quando eu coloco asterisco, significa que eu estou fazendo referência ali a um conjunto de caracteres. E eu estou dizendo o quê? O que eles têm em comum? O .conf. No final. No final. Então, quando eu faço isso, olha, ele listou todos os arquivos que tem. O nome termina com .conf. E está aí, ó. Aduser.conf, apg.conf, upstream.conf. E vai embora até o último lá, usb, travessão, modo suite, .conf. Vão todos até lá. Então, o que eu fiz? Quando eu usei o asterisco, eu fiz uma referência global. E aí, eu peguei todos os arquivos que o nome termina com .conf. É como se eu viesse com o mouse e conseguisse selecionar todos os .conf. Ia dar um trabalhão se eu fizesse no mouse, mas aqui eu só botei ls, barra etc, barra, asterisco .conf. Esse asterisco eu posso substituir por qualquer coisa? O asterisco substitui qualquer coisa. É, né? Mas eu não posso botar um outro carácter no lugar. São caracteres reservados. Sim, sim. Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, arquivos que contêm a letra X no meio. Eu posso fazer assim, ó. Isso significa que no meio do nome, em algum lugar, tem a letra X. Legal. Em alguma posição. Se eu fizer isso, nota que ele listou lá, o primeiro lá na lista, inxi.conf, tá um X lá. Aí, tá lá, tem Firefox. É a última letra. Sim. E é uma pasta, tanto que ele mostrou o conteúdo da pasta. Hum. Linux Mint, tem um X perdido lá no meio. OBEX Data Server. Então, o quarto carácter é o X. XML. E aí, uma pasta. Ele mostrou o que tem dentro. Legal. É, só porque a pasta tem X, ele me mostrou os arquivos de dentro. Sim. Né? Por exemplo, o cara vai falar assim, ó, não. O catalog aqui não tem X. Mas é porque ele tá dentro da pasta XML. Exatamente. Então, você usa o asterisco nessa situação pra fazer referência a vários caracteres. Então, por exemplo, se eu fizer, por exemplo, ou quiser, vamos pegar o que começa com a letra F. Aí, ele pegou, ó, fstab, fuse.conf, fwpd.conf, Firefox, pontos. São arquivos que começam com a letra F. Então, eu uso ali o asterisco. O que vai, o que tá no lugar do asterisco, pode ser qualquer coisa. Uhum. Ó lá, tem fstab, Firefox, font, pode ser qualquer coisa. Pode ser um diretório, pode ser um arquivo comum, pode ser qualquer coisa. Então, o asterisco substitui qualquer coisa na referência global. É, se você é usuário do Windows e usa o DOS, né, o asterisco também serve pra isso. Sim. Só que o asterisco daqui do Linux é mais poderoso. Esse lance do X no meio, eu acho que não funciona no DOS. Não, não funciona no DOS. O asterisco é só tudo ou não tem como dizer, ah, um X em qualquer lugar do nome. Não tem como. Tanto o asterisco quanto o próximo, a interrogação, que eu tinha falado agora, tem no DOS. Se você experimentar, você vai fazer uma experiência, fazer um, usar o DIR lá no DOS. Fazer DIR numa pasta, asterisco ponto CFG, por exemplo, o asterisco vai funcionar. Aí você tem o segundo deles, que é a interrogação. A interrogação, ele faz referência a apenas uma letra. Ele substitui uma letra só. Uma letra só. Então, vamos ver se a gente consegue pegar aqui. O asterisco, ele substitui uma ou mais letras. Isso. A interrogação é apenas uma letra. Isso, é apenas uma letra. Então, vamos fazer um exemplo aqui que usa a interrogação. Vamos usar a mesma pasta etc. Sim. Você disse que tem vários arquivos, né? A interrogação, você pode fazer referência a uma letra. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos rebuscar um pouco. Vamos botar assim, A, A, S, asterisco. Por quê? Eu estou dizendo o seguinte. O primeiro caractere, não sabemos qual é. Tá? Mas vai ter um caractere. Então, o segundo vai ser o A, o terceiro vai ser o S, e depois do S, pode ter qualquer coisa. Show. Tá? Então, você substitui... Eu quero os arquivos que tenham A, S como segunda e terceira letra. Exatamente. Se eu fizer isso, o que eu vou ter? Eu vou ter quatro arquivos e uma pasta. Aqui, ó. Baixe.baixe.rc. Baixe.contraversão.complexion. Passo WD. Passo WD com tracinho. Baixe. O legal é isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Isso aqui que a gente está procurando, ó. O A, S pode ter qualquer letra na frente. Aqui vem um B. Aqui, ó. É A, S também. Mas vem um P antes. Exatamente. Aqui também, ó. Um A, S e vem o P. E depois vem qualquer coisa. Esse daqui, ó. É o nome da pasta, né? A, S e começando com qualquer letra. Então, interrogação. Qualquer letra. A, S e qualquer coisa depois. Beleza? É exatamente isso daí que aconteceu. O interrogação a gente acaba não usando muito. Mas ele é interessante por causa da questão do posicionamento. Então, eu quero, por exemplo, que apareça, por exemplo, na, seja na, sei lá, na quarta posição tem a letra A. Se eu fizer assim, ó. Vamos ver se funciona. Tem. Aqui, ó. Letra A tá aqui na quarta posição, aqui na quarta posição, nesse diretório aqui, ó, na quarta posição. Ah, mas tem um A antes. Sim, mas eu falei na quarta posição. Mas tem um A na quarta posição. Mas tem um A na quarta posição. Tá aqui também. Então, por exemplo, nesse caso, ele acaba sendo interessante pra você fazer nessa situação. A gente usa muito mais o asterisco que a interrogação. Esses dois você encontra semelhante no prompt do Windows. Agora, os próximos dois que eu vou falar agora não tem nada. Ó, eu pensei num exemplo aqui, ó. Vamos imaginar? Parecido com o que a gente faz no Estudonauta. Os arquivos que eu nomeio no Estudonauta são assim, por exemplo, Linux, módulo 03, aula 04. Eu posso, por exemplo, copiar todos os arquivos do módulo 03 só fazendo isso aqui. Eu digo que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras, quaisquer. Depois eu tenho, então eu posso botar seis interrogações, m03, asterisco. Sim. Que aí ele vai pegar todo o módulo 03 de qualquer curso que tenha seis caracteres antes e depois. Ou então você poderia botar asterisco, m03, asterisco. Ah, aí ele ia pegar m03 em qualquer lugar. Ia pegar em qualquer lugar. O terceiro caractere de referência global são os colchetes que nós usamos para pegar a faixa de caracteres. Isso é legal. Isso não tem no DOS. Isso é só no Linux. Quer experimentar, vai ter que instalar o Mint aí ou em qualquer Linux no seu computador. Esse, por exemplo, você pode fazer assim, ó. Vamos fazer. Aí você vai olhar e vai dar assim. Que coisa de maluco é essa com colchete? É que eu estou fazendo a referência. Olha só. F. E aqui, o que eu coloquei dentro do colchete é uma faixa de caracteres. Então, o caractere que vai estar aqui, ou seja, o segundo, vai poder variar do A até o I. Como vale A, B. São arquivos que começam com F. A segunda letra é A, B, C, D, E, F, G, H ou I. E qualquer coisa depois. Qualquer coisa depois. Se nós fizermos isso, nós só encontramos, no caso, ele só... É a pasta do Firefox. É a única. Como que você viu isso? Porque eu já sei porque eu já tinha visto essa antes. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma outra aqui. Vamos ver P. Se eu botar P, vai do A até o I. Pan.conf, paper size, pasta WD, pan, PC, MC, TED, Pro. E aí, acabou. Nós usamos o segundo caractere. Foi A, C e E. Está dentro da faixa. Legal. Eu posso sofisticar isso um pouco. Então, por exemplo. Se nós podemos fazer, por exemplo, vamos lá. Do A até o C. E podemos fazer o E. Quando eu faço isso, estou dizendo que eu posso colocar. Posso ter os caracteres A, B, C e E. Entendi. Vai dar o mesmo resultado. Mas eu poderia fazer, por exemplo, assim. Se eu fizer assim, eu estou caracterizando o A ou o C. E aí, já sumiu o diretório Pro. Show. Não aparece mais. Apareceu com A e apareceu com C. Legal. Então, se eu usar tracinho, é intervalo. É o intervalo. Se eu usar vírgula, é um separador de grupos. É um separador de grupos. Então, você pode trabalhar, por exemplo... Cara, tenta fazer isso com o mouse. Não dá. É, verdade. Não dá. Por exemplo, com G, vou ter A e C. G, A, I, Ponto, Conf, G, Conf. Mas se eu fizesse, por exemplo, com tracinho... Vamos aumentar esse intervalo. Até R. Então, olha só. Nossa, agora foi uma galera. Uma galera. G, E, G, H... Começa com G e vai de A até R a segunda letra. Pois é. Eu poderia fazer uma doideira. Vou fazer isso aqui. Significa que em algum ponto eu vou ter do A até o D. Vai aparecer arquivo pra caramba. Vários. Vários arquivos. Aparecem preenchendo esses quesitos. Ele tem a letra A, B, C ou D em qualquer posição. Tem diferença maiúscula e minúscula? Sim. Sim. Tem diferença. Por exemplo, se você botar, por exemplo, A pra D assim... Vai ter menos arquivo. Vai ter menos arquivo. Mas ele faz diferença entre o maiúsculo e o minúsculo assim. Se você fizer, por exemplo, A traço E... Então, vamos pegar só as vogais. E, O, U. E vamos novamente pegar o primeiro carácter. Olha como tá ficando complicado. Não, é o primeiro, porque é o segundo, né? Desculpa, pegar o segundo carácter. O segundo carácter é uma vogal. Então, ó. Imagina o trabalho que você teria olhando uma lista de arquivos gigantes falando assim, olha, eu quero... Claro que é um negócio muito específico, né? É mais pra coisa do concurso. Eu quero que a primeira letra seja qualquer coisa e a segunda letra seja uma vogal. Aí, ó. Esse comando aí. Olha como é que fica aqui. Já a questão não ficou. Já tô usando asterisco, interrogação e os colchetes. Você já percebeu que dá pra gente sofisticar a coisa, né? Porque eu tô pegando faixa. Tô pegando um intervalo de caracteres ali. Já dá pra dar uma... Tornar a coisa mais sofisticada. Roda essa daí, vamos ver. Então, olha. Aí, a segunda letra é uma vogal. Samba. Resolve com. Pulse. Ó, quer ver? Por exemplo, samba e pulse tem o mesmo número de letras. Dois, cinco. Dois, cinco. Isso. Isso. Vamos colocar aqui, fazer um negócio aqui. A primeira é qualquer coisa, a segunda é uma vogal e eu tenho mais três letras. Ó lá, mais interrogações. Só vou pegar arquivos ou pastas de cinco caracteres, sendo que o segundo é uma vogal. Olha como é que ficou. Legal. Hosts, Magic, Fontes, Pam.d, Pulse, Samba. Cara, muito legal. Cinco caracteres, sendo que a segunda letra é uma vogal. Cara, não dá pra fazer isso de maneira simples usando o mouse. Tá dando pra entender? Porque tem gente que diz o seguinte, aquele negócio da dicotomia, ou é um ou é outro. Tem gente, tem os chatos, né? Os chatos. Que é a galera que diz que qualquer coisa que você faz no terminal é mais fácil. Não é, tá? Às vezes, dá dois cliques, é muito melhor do que você digitar um comando. E também tem a galera que diz que terminal é a pior coisa do universo, que é totalmente inútil. A gente tá te mostrando o contrário aí. Beleza? E nós estamos usando apenas, fazendo referências globais, usando o LS. Você pode usar isso pra copiar arquivo, pra mover, pra apagar, pra manipular arquivos em geral. Que é exatamente o que a gente vai fazer na próxima aula. Sim. Na próxima aula, a gente vai usar essas mesmas referências, utilizando outros comandos. LS tá sendo como base aqui, o objetivo é você treinar, cara. Treina isso em casa. Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? Você tá em casa lá, deitadão, ou com o braço cruzado lá, esperando a aula terminar. Falar, tá aí, entendi tudo. Entendeu tudo? Você aprendeu? Não aprendeu. Você só vai aprender quando você botar aí no seu Linux e digitar os comandos. Combinado? O último que a gente vai falar é o uso das chaves. E as chaves dão muita confusão, porque todo mundo confunde eles com os rochetes. Aliás, eu adoro botar em prova, porque normalmente dá problema. E concurso também adora. A chave você usa pra você fazer referência a padrões. A padrões de strings. Padrões de caracteres, como vocês vão ver. Então, por exemplo, nós fizemos esse aqui agora. Se eu colocar, por exemplo, vamos buscar um padrão agora, a M e o L. O que eu tô buscando aqui? Primeiro, o caractere é qualquer. E aí, o segundo e o terceiro caracteres podem ser a M ou o L. Se eu botar entre colchetes, vai dar um resultado diferente. Fatalmente vai dar um resultado diferente. Mas ao fazer aquilo ali, eu tô buscando aquele padrão. Entendi, uma sequência. E não posso ter combinação a L, M, U. Não pode. Tem que ser ou a M ou o L. Então, quando eu faço, o que ele me apresentou? Os arquivos que o primeiro caractere é qualquer um. Samba, pan. Ó, pan, pan.d, pulse, samba. Legal. Então, eu busquei, no caso, um padrão. Se eu fizer, por exemplo, botar os colchetes, já vai dar um resultado diferente. Porque aí ele vai buscar as sequências aqui. Aí ele pode buscar as sequências do A até M e do U até o L. Nossa, eu não preciso do tracinho. Não, necessariamente você precisa do tracinho. Ele consegue se entender. O baixo nas versões mais novas consegue se entender. Tá vendo? Então, assim, quando você estiver fazendo uma prova, né? Mesmo a gente não dizendo que a gente não tá te preparando pra concurso. Presta atenção. É colchete ou chave? Colchete é uma coisa, chave é outra. Treina aí. Então, aqui ele vai fazer terminado por tab ou por... Ou terminado por swd. Eu dei uma pequena travada aqui. Mas não é a extensão do arquivo. Não, não necessariamente é a extensão do arquivo. Então, dessa maneira, o nome do arquivo, a qualquer uma, termina com essas duas expressões. Entendi. E aí eu coloco... Tem, tem. Ó, tem anacrom tab, crom tab, crypt tab, fstab, mtab, pass wd. Legal, legal. Se eu botar um asterisco antes, um asterisco no final, é tab e swd em qualquer lugar do nome do arquivo. Se eu colocar, ó, já apareceu mais um. Aí ele aqui, ó. Pass wd, traço. Show. Ó, e outra coisa que eu posso fazer, vamos ver assim, bota assim, asterisco, ponto, e eu posso botar arquivos pdf, arquivos conf, arquivos não sei o que. Pode. Entendeu? Por exemplo, conf, db, ó. Olha lá, o que ele fez ali, ó. O comando foi, é um arquivo na pasta etc. O nome do arquivo, tanto faz. Pode ser qualquer coisa. Ponto, significa, eu quero, eu tô me referindo à extensão. Eu quero arquivos de extensão conf ou db. Olha lá, ó. Vários arquivos conf, uma porrada, a maioria, né? E aqui alguns arquivos db. Pelo menos um db ali. É, um db, só achamos um. Mas tem db. Então assim, tenta fazer isso também, usando o modo gráfico. Olha, eu quero os arquivos pdf, eu quero os arquivos doc e eu quero os arquivos jpg. Pra você selecionar isso, vai dar um trabalho. Aqui você faz isso daqui, ó. Você faz. E dá pra você fazer isso com um comando só. Legal. Um comando só. Quando eu faço uma vez em sala, eu passo muita avaliação prática com o Nino, que eu mando fazer, boto lá o exercício e falo assim, faça com um único comando. Aí meus alunos olham, mas dá pra fazer uma? Dá. Dá pra fazer em um comando só. Aí se eu fizer em dois, pessoal, vai perder pontos. É isso. Assim, no seu dia a dia. Ah não, Goiabá, mas eu tô com tempo, não tô afim, terminal me assusta. Eu tô afim de ir lá no gerenciador de arquivo, no modo gráfico, selecionar todos os pdfs, mover. Selecionar todos os docs, mover. Selecionar todos os jpg's, mover. Tudo pro mesmo lugar. Ou você vem aqui, claro que não o ls, você vai usar um comando para mover, né? Que é o mv. Que a gente já viu? Não lembro se a gente já viu. Não. É o próximo vídeo. Aí você vai usar o mv no lugar, vai dizer de onde ele vai, pra onde ele vai, utilizando essas referências aqui. Aí, aí eu concordo, fica mais fácil, beleza? Agora, você falar que tudo é mais fácil, tá exagerando. Você falar que tudo é difícil, também tá exagerando. Tenta dar uma estudada e aprender essas referências aí. É o que eu sempre digo, é tudo uma questão de perceber o que é mais amigável pra você. Então, tem vezes pra você usar o mouse é mais fácil, mas tem situações. É o que eu passei recentemente. Tanto acostumado fazendo no terminal, quando eu parei ali, deixa eu tentar fazer isso com o mouse. Pô, é mais rápido. É. Mesma coisa que eu tava fazendo. É uma tarefa um pouco mecânica que eu tava realizando, mas era mais rápido. Eu clicava pra realizar mais rápido na interface gráfica do que no terminal. Eu, usuário de terminal, sei lá, tempos imemoriais. Show de bola, cara. E assim, o que eu vou te pedir é o seguinte. Marca aquele teu amigo que usa Linux há um razoável tempo e fala assim, cara, você sabia usar tudo isso? Sabia usar o asterisco? Asterisco e a interrogação, meio que todo mundo sabe usar quem é um pouquinho mais antigo. Mas, por exemplo, o colchete e a chave, você disse que não existe isso há tanto tempo assim, né? Isso existe no Linux há muito tempo, só que a grande maioria, porque a gente vem muito, o pessoal vem muito da herança do MS-DOS, sabe usar asterisco e a interrogação. Sim. O colchete e a chave existe no Unix. Aliás, o conceito de referência global vem originalmente do Unix, que aí depois o CPM copiou, o MS-DOS pegou isso, pegou do CPM e colocou e veio assim. Mas, por exemplo, eles tiraram o colchete e a chave, só que a gente não é acostumado. Eu, por exemplo, mesmo com muitos usuários, eu fui começar a usar mais colchete e chave mais recentemente, porque eu não estou acostumado. Também não é uma coisa que você usa direto. O asterisco é o que você usa mais, fatalmente. mas não é porque você usa tanto. Então, você acaba vendo que não é tanto, mas quando você começa a pegar, e é o que eu sempre falo, no Linux, você está sempre descobrindo coisas. Exatamente. Eu sou usuário em Unix há mais de 20 anos, e de vez em quando eu estou descobrindo comando novo. Tem um monte de gente, alunos de Estudo Nauta, que entram em contato com a tutoria, e falam, caramba, eu sou usuário em Linux há tantos anos e isso é uma novidade para mim, está acontecendo com uma certa frequência. Aqui no Curso em Vídeo também tem uma galera, ah, eu já usei Linux há algum tempo, tinha medo do terminal e agora estou experimentando de novo. É isso que eu quero pedir para você. Indica para um amigo, manda a nossa playlist completa, fala assim, cara, olha só, dá uma olhada nisso aqui, aprende a usar Linux. O mercado está tendo vagas para isso. Às vezes você vai fazer um concurso que precisa disso. Às vezes você está cansado de fazer pirataria de um software, quer colocar, sei lá, no computador da tua avó, que ela só vai acessar a internet, bota o Linux Mint lá, vai ser fácil para ela. Então, compartilha essa ideia do Curso de Linux. A gente teve uma aceitação muito grande, né, Ricardo? O carinho das pessoas. Sim, sim, sim. O povo gostou muito do Curso de Linux. Claro que aquela reclamação tem uma galera, ai, mas vocês estão muito devagar. Cara, aprende uma coisa, todo o curso do Curso em Vídeo começa devagar. Hoje você vai lá e vê o curso de HTML todo, você vê o curso de PHP todo, porque em algum momento ele teve lançamento. E quando o curso de PHP, que hoje está completo, não estava completo, o cara, ai, está andando muito devagar. No final ele viu, caramba, é bom o curso. Então, assim, a gente sabe que seria ótimo se a gente lançasse uma aula por dia, mas não dá, cara. É viável. Exatamente. No Estudonauta, a gente está em lançamentos também, só que a gente lança quatro vídeos por semana, quatro aulas por semana. Claro, é um ambiente pago, a gente consegue botar a equipe para lançar mais vídeos. Mas, ainda assim, a galera vai lá e elogia bastante de que a gente está ensinando coisas novas. Beleza? Então é isso, meus queridos. Nunca se esqueça, aqui em cima, eu sempre cruzo a cabeça do Ricardo aqui, aqui em cima você tem acesso à playlist completa de Linux, a outras playlists de curso que a gente sempre coloca, mas assista sempre os nossos cursos pelas playlists, pela organização dos cursos, porque é assim que você vai ter a experiência completa. E nunca, nunca só assista a uma aula, pratique também. Se você não praticar, você não tem a garantia de que você aprendeu. Beleza? Aqui embaixo do Ricardo também tem um botãozinho, você pode se inscrever, habilitar o sininho, e sempre que a gente tiver vídeo novo, você vai ser avisado. As aulas de Linux estão saindo, no início a gente tinha falado que o curso de Linux ia sair quinzenalmente, só que a gente está conseguindo lançar semanalmente aqui, de acordo com o trabalho da galera. Combinado? Isso tudo é porque vocês estão assistindo. Se vocês pararem de assistir, a gente vai parar de lançar, vai voltar, vai botar para quinzenal, se não está interessando tanto. Mas o curso de Linux está interessando para caramba, a galera está gostando muito, e eu fico muito feliz com isso. Beleza, meu povo? A gente se vê no próximo vídeo. O que a gente vai ver no próximo vídeo? Vamos falar dos comandos para manipulação de arquivos. Jogar arquivo de um lado para o outro, copiar, mover, apagar, isso tudo você vai aprender na próxima aula. Inclusive, dos dois modos, utilizando o comando e utilizando o modo gráfico. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pelo patrocínio da Hostnet. A gente está recebendo essa ajuda já há muitos anos da empresa, e é a empresa para você escolher para botar o seu site. Um grande abraço, e a gente se vê no próximo vídeo.